Hoje, no Guia de Raças Caninas, veremos a raça que é considerada um dos melhores cães de guarda do mundo. Hoje veremos o temível presa canário. História As ilhas canárias, situadas no Oceano Atlântico, são conhecidas desde a Antiguidade. E foram descritas durante o período greco-romano pelo rei Juba II, que segundo fontes, relatou lá a presença de um grande número de cães, e que por este motivo nomeou as ilhas como Canárias, Ilhas dos Cães. Estas ilhas eram habitadas por um povo nativo, conhecidos como guanches, e estes possuíam pequenos cães chamados cancha. Os quais provavelmente foram os relatados pelo rei Juba II. Nas ilhas canárias, no século XV, iniciou-se a invasão espanhola, que culminou na conquista das ilhas, com um término quase um século depois. Como de costume, os colonizadores do arquipélago trouxeram seus animais de criação, assim como seus cães de trabalho, e de guerra. Os quais incluíam provavelmente os mastins, alanos e outros. E logo no século XVI já existiam relatos sobre a presença e uso de grandes cães nas ilhas. Um destes relatos remonta ao ano de 1516, quando foi ordenado exterminar todos os cães selvagens do arquipélago, já que estes causavam grandes danos aos rebanhos, e para tal fim foram utilizados especialmente dois grandes cães e Dom Pedro Fernandes de Lugo, especialmente treinados para esta função. Posteriormente, com o crescimento do comércio de vinho produzido nas ilhas, que era exportado para diversos países, especialmente para a Inglaterra, comerciantes ingleses começaram a se instalar nas canárias para intermediar estas transações, e com isto trouxeram seus cães, que inicialmente eram os lendários bandogues, utilizados como cães de guarda e boiadeiro. A vinda dos ingleses continuou até o final do século XVIII. A este ponto, o combate de cães, que era uma prática inglesa, já havia sido aderida pelos habitantes das canárias, que utilizaram a mescla entre os cães ingleses, espanhóis e o cão ló, para a briga de cães. Os cães desta mescla, conhecidos como cães de presa, apesar de serem utilizados em combates, eram também cães de guarda e boiadeiro, auxiliando os açougueiros na captura e controle do gado. No século XX, nos anos 40, com a proibição das rinhas pelo governo espanhol e a chegada de novas raças estrangeiras, o presa em sua forma pura sofreu um grande declínio, chegando a quase extinção nos anos 60. Segundo o clube espanhol do Dogo Canário, o resgate do presa teve início nos anos 70. Porém, é dito que para este tal resgate, muitos entusiastas utilizaram-se de mestiçagens com diversas raças estrangeiras. Em 1982, um grupo de entusiastas fundou o clube espanhol do Cão de Presa Canário. E em 1989 o presa canário foi aceito pela RSCE, Real Sociedade Canina da Espanha, que elaborou um padrão, no qual excluiu a característica pelagem preta, por exemplo. E abriu seu livro de registros para qualquer cão identificado como presa canário por seu dono, dando a oportunidade para que cães atípicos e com aparente mestiçagem fossem aceitos no livro de registros. Em 2001, por meio da RSCE, a FCE aceitou a raça, com um novo padrão e um novo nome menos impactante, Dogo Canário. Esta ação não foi aprovada por alguns criadores tradicionais, que decidiram continuar criando a maneira antiga e sob o nome original, fora do padrão FCI e RSCE, priorizando a essência e funcionalidade do presa canário tradicional. Em 2003, o Naitet Keneo Club reconheceu a raça com um padrão diferente, mais próximo do cão original, e com um nome tradicional, Cão de Presa Canário, dando a oportunidade para que criadores como estes pudessem registrar seus cães em uma entidade de extensão internacional. Variedades É importante dizer que os criadores tradicionais consideram Presa Canário e Dogo Canário como cães diferentes. O Presa Canário é selecionado pela funcionalidade, temperamento e saúde, assim como sempre foi com os cães de presa antigos, e descende de linhas mais antigas. Já o Dogo Canário, atendendo ao padrão FCI, é selecionado pela estética e é mais recente. Características físicas Cor As cores mais comuns do Presa Canário são o Tigrado e o Fulvo. Porém também existem os pretos, e os com grandes porcentagens de branco. Sempre com as narinas pretas. Altura Segundo o padrão UKC, os machos possuem entre 58 e 66 centímetros na cernelha, e as fêmeas entre 56 e 63 centímetros. Peso O padrão UKC relata apenas o peso mínimo de 45 quilos para machos e 38 quilos para fêmeas. Mas considera-se peso ideal de machos, aproximadamente entre 45 e 60 quilos. E fêmeas, aproximadamente entre 38 e 50 quilos. Características gerais e temperamento O Presa Canário é um cão rústico, independente, territorial, corajoso, forte e de temperamento equilibrado. É desconfiado com estranhos e geralmente apresenta agressividade contra outros cães, especialmente no caso dos machos. Conhecidos pela dominância, são indicados para donos experientes e capacitados. Utilização O Presa Canário hoje é utilizado principalmente como cão de guarda, em residências ou propriedades rurais. Saúde Apesar de rústico, o Presa Canário pode sofrer principalmente com a displasia coxofemoral. Por isto é importante solicitar os exames dos pais dos filhotes. De pelagem curta, não exige cuidados específicos. Este foi o Guia de Raças Caninas. Para conhecer mais raças, aguarde pelos próximos episódios ou assista aos anteriores.